E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto, mas é o Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Master Liga com a Ponte Preta. Falar rumo a estrelata, não tem nada a ver, mano. Tô vendo a tela que é a Ponte Preta, pelo amor de Deus. Estamos aqui pra continuar rumo a ser campeão da Série B com a Ponte Preta. Estamos bem próximo disso, mas quando eu digo próximo, não é porque o campeonato está acabando, e sim porque estamos bem na tabela. Venhamos de boas sequências, entendeu? A Ponte Preta tá vindo muito bem no campeonato, tá vindo embalada. Então, mano, é só continuar a sequência maravilhosa que a gente tem com a Ponte Preta, certo? Que aí o campeonato tá quase ganho. Bom, hoje a gente vai ter leitura de dicas. Hoje iremos ler dicas do episódio 11. Provavelmente procurar também. Eu tenho que procurar as dicas do episódio anterior, que eu li do episódio 9 e 10. Eu não cheguei a procurar no episódio anterior. Por quê? Porque eu tô sem dinheiro, mas nesse episódio eu vou procurar, tá bom? Vou dar uma olhada no pessoal, vou dar uma olhada em todo mundo. Vou separar quem talvez eu possa querer contratar, quem pode ser uma possível contratação. Porque a gente tá sem dinheiro, né? Então eu falo assim, ah, vou jogar, porque eu ganho mais, né, jogando. E aí, beleza. Mas hoje eu vou jogar duas partidinhas, vou jogar contra o Londrina e contra o Cuiabá. E aí a gente procura as dicas no final, tá bom? A gente joga as duas partidas e depois a gente procura todas essas dicas e aí eu volto com vocês pra conversar sobre tudo isso. Eu acho interessante. Quer dizer, vai depender também do calendário. Eu vou dar uma olhada no calendário pra ver como é que tá, se tá apertado ou não. E aí eu decido isso. Mas antes da gente começar a ler as dicas, eu não quero me estender muito pro vídeo não ficar tão longo e não ficar tão chato pra vocês. Mas eu queria passar uma mensagem aqui no começo do vídeo, eu queria conversar com vocês no bagulho. É, que provavelmente vai soar um pouco clichê pra alguns de vocês. Porque eu acho que vocês já escutaram isso de algumas pessoas em alguns outros canais. Mas eu queria deixar minha mensagem aqui com vocês, tá bom? É, eu acho que a maioria de vocês sabem que eu vou na BGS esse ano, né? Eu avisei em alguns vídeos, avisei na comunidade que eu vou dia 12 de outubro voltar na BGS. E, né, porque eu comprei o ingresso assim que abriu as vendas dos ingressos pra BGS. Eu fui lá e comprei pra mim ir dia 12. Mas não é bem sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar que ontem, ontem de noite eu recebi um e-mail da BGS me convidando pra ir um dia a mais na BGS. Né, eles me deram o ingresso a mais pra eu poder ir na BGS. E, cara, eu fiquei tão contente com isso tudo que eu, mano, eu não sube, tá ligado, expressar minha felicidade no momento que eu recebi essa mensagem. Eu só consegui sair do meu quarto, que eu tava no meu quarto, tava editando vídeo, pra falar com a minha mãe e com o meu pai. Porque eu fiquei muito feliz. Mas o ponto principal de tudo isso é o seguinte. Eu vou na BGS já tem uns 4, 5 anos que eu vou na BGS. Já tem uns 4, 5 edições que eu vou. Eu não deixo de cortejar esse evento. Porque eu considero um dos eventos mais importantes que pode ter no ano. Pra quem gosta de videogame, pra quem gosta de games. Eu sei que tem a E3, por exemplo, mas ela não é tão acessível quanto a BGS pra ir. A BGS eu considero muito mais acessível para um público geral dos games. Então eu tento a todo custo, todo ano tá lá cortejando e lá tá prestigiando esse evento que eu considero tão importante pro mundo dos games, mano. De verdade. Eu tento o máximo, cara. Ano que vem eu vou tá lá de novo. Esse ano eu vou tá. Ano que vem. Até quando tiver a BGS eu vou tá indo. Porque, sinceramente, é um dos eventos que realmente eu considero mais importantes no ano. Pra quem gosta de jogos, pra quem gosta de games. Por ser acessível, por ser, né, por tudo. Por toda a história que tem por trás. Mas, desde as primeiras vezes que eu fui pra BGS, eu coloquei na minha cabeça que um dia eu queria ir pra BGS. E que, não só ir pra BGS, deu comprar meu ingresso e eu queria ser convidado pra ir pra BGS. Eu queria que a BGS visse meu trabalho e reconhecesse meu trabalho. E aconteceu, tá ligado? E, mano, simplesmente eu só queria deixar a mensagem pra vocês que é o seguinte. Não desiste do sonho de vocês. Por mais que pareça difícil, traçem objetivos, traçem metas, coloquem metas em tudo que vocês vão fazer. Independente do que seja, acredite no potencial de vocês, acredite que vocês vão conseguir. Então, tipo assim, faz 4, 5 anos que eu penso nisso e que eu coloquei isso na minha cabeça. Que eu falei, mano, eu vou conseguir um dia, a BGS vai ver meu trabalho. E eu vou conseguir ter esse reconhecimento de conseguir pro evento que eu... Um dos eventos que eu mais gosto. E sendo um convidado, né, ganhando a cortesia da própria BGS pra mim ir lá prestigiar esse evento. Então, é isso, mano. Independente de quais sejam os seus sonhos, de quais sejam os seus objetivos, simplesmente não desistam. E continuem sempre, independente das dificuldades, independente das barreiras, vocês vão conseguir superar. E vocês vão conseguir alcançar os seus objetivos, tá bom? Então, é isso, mano, que eu queria falar pra vocês, de verdade. Como eu falei, parece um pouco clichê, né? Todo mundo fala, ah, não desiste dos sonhos, não sei o quê. Mas é a pura realidade. De fato, não desistam dos seus sonhos. Vocês conseguem, vocês vão conseguir. Assim como eu consegui também, mano. Então, é isso. Só queria compartilhar esse momento de felicidade e de, talvez, motivação pra vocês, certo? Então, é isso. Bom, agora vamos parar de enrolação e vamos pras dicas de hoje que eu tenho que ler. Lembrando, dicas do episódio 11 que irei ler aqui. E vamos lá. Cara, eu não sei se eu enrolei muito nessa parte do começo, mas enfim. Aqui teve o Adriano Miguel, que pediu pra gente tentar contratar o Clayson de volta. Beleza. Aqui teve o Nico Bellic, que pediu salve. Salve, mano. Tamo junto, cara. É nozes. Aqui teve o Bell of the Game, que pediu pra gente dar uma olhada no Alan Kardec, Aloysio, Osvaldo, Marlos e Toloi. Vamos dar uma olhada. Aqui teve o Rodrigo Silva, que pediu pra gente tentar o Lucas Claro pra Zaga. Zagueira a gente tá precisando, vamos dar uma olhada. Ele falou pra gente renovar com o Gilberto e tirar a multa recisória. Beleza, mano. Aqui teve o Maurício Neto, que pediu pra gente tentar o Nenê. Tranquilo. Teve o Leo Kennedy, que pediu o Paquetá, o Pulisic, o Woodburn, o Pavon, o Pete Martínez. João Félix, Rodrigo e Igor Gomes. Ainda não tô 100%, mas tô melhorando. Vamos que vamos. Igor Gomes e Nenê. Beleza. Não sei se a gente consegue contratar esses caras, porque, mano, o Pulisic, o Paquetá, o Vini Jr., o Woodburn, o Pavon, João Félix, esses caras são bem caros, mano. Mas... Vamos dar uma olhada pra ver como é que tá a situação deles. Aqui teve o Renan, canal de jogos, que falou assim, Já que você disse que tá em falta de zagueiro no seu time, aqui vai umas dicas de reforço. Thiago Silva, Miranda, Moledo, Jeromeu, Gil, Davi Luiz e David Brás. Beleza, tá anotado, irmão. E, bom, foram essas as dicas do episódio 11 pra vocês. Beleza? Então, vamos ver como é que tá o nosso calendário aqui. Vamos ver se a gente tá bem no calendário ou não. E, rapaz, a gente não tá com o calendário muito em dia aqui, não. A gente tá com o calendário bem apertado até. Tá? A gente tá no dia 27. A gente só tem até dia 31 pra conseguir negociar com alguém. Porém, temos um problema. Um problema chamado verba. Por quê? Porque... Eu vou tirar minha facecam, porque ela tá... Ela, né... Atrapalha. Então, vamos lá. Confere comigo. A gente tá com 320 mil euros pra transferências. E 117 mil de orçamento pra salário. Ou seja, com esse dinheiro, galera, eu não contrato ninguém. Sabe o que é ninguém? É ninguém, ninguém, ninguém mesmo. Ninguém. Ninguém, ninguém. Zero. Mano, nem por empréstimo eu consigo alguém. A não ser que seja alguém que esteja muito abaixo do mercado. E que esteja ainda na lista do olheiro. Mas, tipo assim... É... Eu vou pegar quem? O Mohamed Sarravi? Não vou pegar esse maluco. Entendeu? Eu vou pegar quem? O Gilcinho? Não vou... Não sei nem quem é esse Gilcinho, entendeu? Não tá vendo, né? Não faz, né? A característica do meu time. Ou seja, eu precisaria muito, mas muito mesmo, vender alguém. Talvez, irei vender esse Rafael Longini. Mas eu queria vender esse Rafael Longini e esse M de Oliveira aqui. Eu queria vender esses dois juntos pra eu conseguir fazer uma grana top junto pra eu contratar alguém legal pra meia atacante. Porque esse cara aqui, na maioria das vezes, ele joga de meia atacante. Né? Porque ele joga de meia direita e meu time não tem meia direita, né? Eu não jogo com essa posição. Então, eu queria vender esses dois pra eu fazer um combo. Juntar dinheiro dos dois pra contratar um meia atacante pica mesmo pro nosso time. Entendeu? Pra fazer dupla com o Ganso. Mas não chega proposta nunca por esse cara. E isso tá me preocupando um pouco. Tem alguns times que estão entrando em contato com ele. Tem esse Loriente, esse Trunekan aí. Mas ainda nada concluído. Nada fechado. E, bom... É isso, cara. Esse que é o grande problema do nosso time nesse exato momento. A gente tá sem dinheiro. Totalmente sem dinheiro, véi. Mas, bom, galera. Eu vou dar uma olhada nas dicas que eles me deram nos outros vídeos. No episódio 9 e 10. Porque no vídeo anterior, como eu falei, não cheguei a... A olhar tudo isso. Mas, irei olhar agora. Vou procurar aqui as dicas... Procurar as dicas do episódio 9 e 10. Do 11 também. E aí, caso tenha alguém interessante, a gente volta aqui pra conversar. Tá certo? Então, aguarda aí um momentinho. Se tiver alguém legal, a gente vem aqui conversar. Olha só. Eu ia tentar negociar com esse Henrique aqui, mano. Porque pelo valor de mercado dele, tava bem interessante. É... 2,500. Lógico, a gente não tem esse dinheiro. Mas, provavelmente, a gente tentaria vender alguém pra isso aqui reforçar o nosso elenco. Mas, olha só. Né? Podemos fazer ofertas porque ele já anunciou a aposentadoria. Já era, irmão. Já era. Olha só. O Cassidias, mano. Tá aqui. Ele tá no Minster City. É... Eu abri aqui pra fazer as negociações. O preço dele de transferência é muito barato mesmo, né? É bem barato. Mas, o que ferra a gente é o salário, mano. O salário dele é alto. É... Então, eu vou tentar negociar ele por empréstimo. Isso aí é barato. Pra caramba. Por empréstimo. O clube não fica impressionado. Não, mas tô nem aí. Vai ficar impressionado assim mesmo. Aqui. Vamos tentar negociar com ele por empréstimo. Vamos ver qual é que é. Aqui, antes da gente continuar, tem um salve. Que eu não sei se eu já mandei ou não. Mas, eu tô com medo de eu não ter mandado. Então, eu vou mandar agora de novo. Para o Tutorial Games. Mano, salve, cara. Tamo junto, mano. É nóis. Tá bom? Quando eu for editar esse vídeo aqui. Se eu lembrar de alguns salves que eu não mandei. Lendo os comentários novamente. Eu faço aquela gravaçãozinha de final de vídeo. E eu faço com salves. Copilo todos os salves. Anoto todos os nomes que eu tenho que mandar salve. E mando no finalzinho do vídeo. Tá bom? Então, é isso. Bom, vamos continuar aqui. Olha só, galera. Para finalizar aqui as dicas do episódio 9. Tem o Yuri. Que eu abri aqui as negociações com ele. E achei assim que não tá tão caro. R$2,300. Um salário de R$500 mil. O salário é um pouco elevado. Mas, nem tanto. Tá dentro da média até. Achei interessante. Não vou negociar com ele agora. Vou deixar ele nos jogadores listados. Para a gente tentar depois. Porque a gente também não tem um torçamento assim. A gente tem que saber dosar o que a gente precisa. Nesse exato momento, acho que... Assim, a gente não tá ótimo de centroavante. Mas, eu acho que a zaga tá precisando mais atenção do que o ataque. Então, atacante seria mais uma opção se sobrasse dinheiro. Tá ligado? Essa que é a verdade. Então, vamos tentar seguir o bonde aqui. Agora, eu vou pro episódio 10. Vamos ver se tem gente legal lá no episódio 10 também. Tá bom? Pera aí. Aqui teve outro salve. Que eu não sei se eu já mandei ou não. Aqui salve para o Moarcy Deep, mano. Tamo junto, cara. É nóis. Tá salvado, meu parceiro. Olha só, galera. Aqui o Dani Alves que me pediram. Eu já imaginava que ele era um pouco mais caro do que eu imaginei. O salário dele também é bem caro. É bem elevado. Mas, infelizmente, é isso. É o Dani Alves. Mas, se a gente tentar por 6 meses. Talvez fique um pouco mais acessível do que a gente imaginava. Fica um pouco mais agradável de negociar. Porém, eu não vou negociar agora. Ah, Matheus, não sei o que, não sei o que. Não, pera. Mano, a gente está trabalhando com pouca verba. A gente tem que saber administrar como a gente vai gastar nosso dinheiro, entendeu, mano? O Dani Alves seria uma peça importante para o time? Seria. Mas, não essencial. Importante, não essencial. A gente tem outras peças essenciais. A gente tem que saber trabalhar com pouco dinheiro aqui. Eu sou administrador, rapaz. A gente fez... Mano, você viu o que a gente fez com o São Paulo? Nas temporadas passadas, no PES 2019. A gente começa de boa. Vai ganhando campeonato. A gente vai deixando o time forte para conseguir ganhar campeonatos importantes. Vai ganhando campeonatos importantes, ganha dinheiro. Com o dinheiro a gente compra jogadores importantes. Tem que ir, né? Pô, sou administrador. Confia, mano. Confia. Confia na Cal. Relaxa que vai dar bom. Vai dar merda. Vai dar merda. Deixa eu falar um negócio aqui. O José Vitor da Silva. Que ele pediu para a gente contratar o Ricardo Bueno. Cara, eu não achei o Ricardo Bueno aqui no jogo, mano. Eu procurei Ricardo. Procurei Bueno. Procurei Ricardo Bueno. Não achei. Não achei mesmo. Aqui teve o Kaique Vaz que pediu salve, salve, mano. Tamo junto, cara. E pediu para ele contratar, para a gente tentar contratar o Clayson novamente para a ponte. Vamos dar uma olhada no Clayson, no Claycinho para ver qual é que é. E essa daqui foi a última dica do episódio 10, tá bom? E aí a gente parte para o episódio 11. Vamos ver quem são as pessoas ilegais que tem lá. Mas antes a gente vai dar uma olhada no Clayson, pera aí. O Clayson, como imaginei, super faturado. Tipo assim, ao extremo faturado, mano. O preço de mercado dele é 21 milhões de euros, mano. Como é que pode isso? O Clayson, mano. O Clayson valendo tudo isso? Não pode, mano. Um negócio desse não pode. O Pedrinho no mesmo caminho. Mesma coisa. O Vagnelov tá barato porque tá velho. O Jadson também tá barato porque tá velho. Matheus Vital tá caro porque tá novo. E o Sornosa aqui também tá novo. Tá caro pra caramba. Esses caras aí são fogo, mano. Esses caras aí são fogo, mano. Fogo na roupa. Ó, Léo Príncipe, mano. O nome do cara é Léo Príncipe, mano. Não é possível um maluco desse. O cara desse não é possível, mano. Não é possível, meu. Não é possível, meu. Ó o Juan, mano. Quarentão. Ah, já se aposentou, né, Léo? Pô. Vai se aposentar. Cadê? Aqui, ó. Informa se o cara vai se aposentar ou não. Não informa. Mas quarentão. Vai jogando aí no Corinthians aí, né, meu. Caraca, né, meu. E o Manubas aí? O Manubas tá caro, hein, mano. Vai, foi. Fogo na roupa, véi. Complicou. Mas, bom, partiu daquela bisoiada no pessoal do episódio 11. E vamos ver se tem alguém legal, interessante. E aí a gente volta pra conversar, tá bom? Pera aí. Olha só. Outro cara que anunciou a aposentadoria. Eu não sei bem o porquê. O maluco tem 30 anos. E o Allan Kardec já anunciou a aposentadoria. E aí eu te pergunto, por quê? Sei lá. É porque também ele tá meio, né, muito bom, né? Tá bem. Mano, deixa eu falar aqui com o Rodrigo, mano. Ô, Rodrigo. Eu procurei aqui o zagueiro, o Lucas Claro. Mas aí não apareceu nenhum Lucas Claro. Apareceu muitos Lucas. Porém, nenhum Lucas muito interessante. Os Lucas todo esquisito, entendeu? Os Lucas nada bacana. Tem esse Lucas aí, mas ele é 4 milhões. Aí também fica difícil. E aí tem esses outros caras aqui que tem um overall muito baixo. Então, bom, acho que não vai rolar esse zagueiro, Lucas, mano. Olha só. Aqui, me recomendaram esse David Braz aqui. E, bom, parece ser interessante. Né? Porque, ó. 1.200? Parece interessante. Eu vou tentar negociar com ele. Vamos ver o que a gente consegue. É... Vamos ver aí se ele aceita a gente pro nosso time, cara. Estamos negociando com ele aí. Parece interessante. Parece interessante. Olha só. Se liga só, mano. O Dedé, ele tá meio desvalorizado no mercado, hein? Tá meio desvalorizado no mercado. Porque ele tá 3.500, mano. Lógico, o salário dele tá alto pra caramba. Mas o preço de transferência dele tá meio... Tá meio baixo, né? Dá pra gente pegar ele por empréstimo. Ele deve ser barato. Vai ficar 1.500... 1.050 por empréstimo. Mas eles estão me tirando, né? 700 por... É... Marro menos, né? Marro menos. É... Vou colocar no jogador de listados pra gente não perder esse nome, vai. E bom, foram essas as dicas aqui do episódio 11. Ou seja, finalizamos todas as dicas. Procurei todo mundo. Quem a gente tá negociando e quem eu achei interessante. Voltei e conversei com vocês. Adicionei no jogador de listados ou fui negociar. Tá certo? Tão negociando com os Cassidias. Tão negociando com esse zagueiro aí, talvez, pra deixar ele em definitivo. Com o Brás aqui. Beleza. Esses outros... Ó, esse cara aqui tá emprestado. Tá aqui emprestado. Emprestado. Todo mundo emprestado. Meu Deus do céu. Meu time é um time só de gente emprestada, velho. Mas bom, vamos dar continuidade aí. Vamos ver no que vai dar essas negociações, né, mano? Bom, chegamos aí no jogo contra o Londrina. Não chegou proposta por ninguém. Não chegou resposta de ninguém. Então, vamos jogar contra o Londrina, né, mano? Eita, nóis, velho. Deixa eu colocar aqui por condição física. Né, que eu não quero estourar meu jogador. Ahn... Lizeiro tá meio cansado, mas dá pra jogar. Ivan tá jogando. Campanha tá meio na reserva ali. Porque o Ivan tá setinha melhor do que ele. Ou seja, tem menos chances de coisas acontecerem com ele. Mas tô... Mas não, eu acho que... Não, eu vou dar espaço pro Ivan. Não é porque eu contratei o Campanhar que o Ivan vai perder espaço no time. Ivan é um ótimo goleiro. Inclusive, um goleiro de seleção brasileira, né? Então... Eu vou dar chance pro Ivan. Porque ele também precisa se desenvolver. Então, quanto mais ele jogar, melhor pra ele. E o Ivan é que vai continuar com a gente pra sempre. Porque o Campanhar volta pro time dele depois. O Ivan fica com a gente. Então, vamos dar uma ideia pro Ivan. De resto, o time... Basicamente, o time titular. Eu acho que todo mundo titular. Acho que esse Luiz Ricardo não é titular. É o Arnaldo é titular no lugar dele, né? Tem um overall um ponto a mais. Mas, de resto, todo mundo titular. Isso não... Né? É isso. E bora jogar aí contra o Londrina, irmão. E, como eu sempre falo, mano. Aproveita esse momento de loading, essa tela de carregamento, pra você deixar aquele like. Pra você se inscrever. Ai, meu Deus. Eu vou morrer quando eu tô pedindo like. Aí não, né? Fica difícil. Mas deixa o like. Se inscreve no canal se é a sua primeira aparição aqui no canal. Eu caio de paraquedas aqui. Se inscreve. Ative o sininho. Aí eu vou de novo todo dia, sete e meia da noite. Não vai perder, irmão. É nóis. Aqui embaixo tem minhas redes sociais, Instagram e Twitter, pra você me seguir lá. Se você ainda não me segue, no Instagram é legal, porque lá eu acho que eu sempre me vou e falo outras coisas legais pra você. Tipo o negócio da BGS que eu conversei aqui no começo desse vídeo. Eu já falei lá no Instagram. Parece mó cota, entendeu? É verdade. Então é isso. Bom, tem o Instagram da Loja Parceira também. Você pode usar o com o Mateus 10 na loja e ganhar desconto na camiseta e personalização grátis e vamos que vamos. Antes da gente começar, eu vou tirar meu abajú. Vou colocar ali um pouquinho mais pro lado porque ele tá atrapalhando minha televisão, a minha visão na televisão. Então peraí. Pronto, agora sim, irmão. Aqui ele tá bem ali no cantinho, ele me atrapalhando um pouco. Agora eu coloquei um pouquinho mais pra cá. Aí ele não me atrapalha mais tanto. Espero que a iluminação não tenha ficado ruim, né? Que eu não consigo saber se tá boa ou se tá ruim. Espero que esteja boa. Melhor que a iluminação desse vídeo só o futebol da ponte. Olha isso, mano. Meu Deus, mano. A ponte é implacável, mano. Você viu a troca de passes? Não, você percebeu a troca de passes? Eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar dessa ponte preta, mano. Tá incrível essa ponte preta, atenção. Eu vou até tomar água. Minha água tá acabando. Eu tomei tudo a minha água. Você é louco, mano. A ponte é implacável, mano. A ponte é implacável, meu parceiro. Mano, olha a troca de passes, mano. Não tem como, mano. Mano, não tem como, velho. Não tem como. E, bom, bora continuar aí, né, velho? A ponte preta tá insana, velho. Tá insana. Você é louco, cadê? Fazendo uma campanha invejável em casa. Invejável. Ainda não perderam. É, mano. É que, mano, aqui também na Série B, né, mano? Tá ligado, né, mano? Que nem vocês viram lá, mano. Na tabela, mano. Só tá jogando eu e o Vitória. Só eu e o Vitória tá jogando. O terceiro colocado tá longe, longe, longe da gente, mano. Nem se a gente ficar o campeonato todo daqui pra frente sem ganhar. Eu acho que eles alcançam, mano. A gente pode só empatar e perder. Até o final do campeonato que eu acho que eles não alcançam nós, mano. Estão muito longe, muito longe. Está em ótima fase da defesa. Um gol dado, um gol não sei o quê. Eu faço é gostar. Quanto mais um gol contra, melhor. Se o time aniversário quiser fazer cinco gols contra, eu tô aceitando. Eu, hein? Vai recusar gol. Ah, Lisieiro adiantou muito a bola, velho. Não precisava disso. O pior que nem foi o que manda ele adiantar a bola. Foi ele mesmo. Por conta própria dele, colocou a bola pra frente. Não foi eu que dei dois toques no gatilho. No RT pra ele jogar a bola pra frente. Foi ele que fez por decisão própria dele. Porque agora o personagem do PES tem decisão própria. Agora ele escolhe o que ele faz. A inteligência artificial tá muito inteligência, tipo, pro meu gosto. Preferiu quando a inteligência artificial era mais burra. Opa. Bela. Ganso. Matheus Vargas. Maicon, goleiraço, defendeu. Como assim, velho? Ó, nossa, cruzamento horrível, mano. Toma vergonha na sua cara, irmão. Jogador profissional fazendo a palhaçada dessa. Não pode. Mas ainda tô surpreso com esse goleiro. Como que ele defendeu isso, mano? Aquele chute do Maicon foi bom, hein? Curva. Força, curva. Mas o goleiro ainda foi lá e defendeu. Espalmou a bola. Bom goleiro. E terminou o primeiro tempo, 1x0 pra ponte. E é isso, mano. Tem grande chance desse jogo terminar 1x0 pra ponte. Não acontecer mais nada. Porque normalmente é isso que acontece. A gente termina 1x0, 2x1 no máximo. Nos últimos vídeos até que aconteceu alguns placares um pouco mais ousados. Tipo, 3x0. Acho que rolou um 3x0. A gente rolou um 3x1 também. Ou foi um 4x1? Não lembro. Bora, Gilberto! Ah, Gilberto. Deu mole. O goleiro foi mais rápido que você. Como assim? Que isso? Eu queria virar o jogo. Não fazer lançamento. Ivan! Achei que o Ivan não ia sair do gol. Quer dizer, ele não iria. Mas eu tive que sair com o Ivan. Achei que... Pô, Ivan. Tô dando mó moral pra você, mano. Banquei o campanhar pra colocar você no jogo e você dando mole comigo. Aí não, Ivan. Aí não, Ivan. Canso. Gilberto. Girei pro lado errado. Eu girei pro lado errado. Não tá deixando ele dominar e nem girar pra finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Girei pro lado certo. Ia bater. Ia. Ia. Tava com o chute preparado já. Tá metida de bola pra frente. Muito melhor. Tô sentindo o Londrina muito mais... Como é que eu posso dizer? Cobrindo mais partes do campo, entendeu? Menos espaços. Mais consistente. Com mais volume. O campo. Jogou na frente. Cara, tô falando até como... Tô falando como técnico agora, mano. Pelo amor de Deus. Que isso. Alô, São Paulo. Olha pra nós, hein. Se o Diniz começar a dar mole aí, já sabe quem contratar, hein. Chama eu. Currículo extenso. Grandes campeonatos. Já ganhei até mundial, São Paulo. Conversa comigo, São Paulo. Eles vão sentar em cima da vantagem. Ô, louco, mano. Não foi falta, não. Ah, bom. Achei que ele não ia dar falta, mano. O cara meteu um carrinho. O cara nem tava nem com a bola ainda. Olha, assim, não é possível. Eu dava amarelo também pra esse cara. Não era só falta. Era amarelo. Essa falta era pra amarelo. Tudo bem. Muito fraco. Não foi gol. Foi gol, moleque. Tá lá mais um gol de falta. Que foi do Lisieiro? Ó, mais um do Lisieiro. Respeito. Mano, eu sou profissional da falta, mano. Alguém... Mano, pô. Tem que me respeitar. Entendeu, cara? Tá. Eu faço gol de falta mesmo. Eu faço gol mesmo. Entendeu? É isso aí, cara. Eu sou profissional das bolas paradas. Eu sou o Ronaldinho do PES, mano. Bola parada pra mim é um perigo. Bom, e depois desse golaço de falta, bora continuar, né, irmão? 2x0 pra nós. Isso aí. Ia terminar... É... Mas eu vou tentar... Não sei o que falar. Mas aí... Saiu esse gol do Lisieiro. Bola enfiada entre a marcação. Vem o passe. O Matheus Vargas. Vem a batida. Tentei dar só a cavadinha, hein? Nossa, ia ser bonito esse gol, hein? Só... Cavadinha azia, só... Não importa se jogaram mal ou não. Mas é isso aí. 2x0. Tá bem, tá bem pra nós. Tá bem pra nós. 2x0. Tá ótimo. Bom resultado. Considero demais. Deu tudo certo, mano. O Lisieiro foi o melhor da partida junto com o Matheus Vargas e Gilberto. Eu digo assim, junto com o Gilberto e o Matheus Vargas, porque eles tiraram a mesma nota. O Lisieiro ganhou o melhor da partida, eu não sei bem o porquê, mas enfim. Talvez ele deve ter dado assistência. Não, quem deu assistência foi o Gilberto. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas enfim. Olha lá, que nem eu falei, mano. Olha lá. Eu e o Vitória brigando pela primeira colocação, porque o Vitória ainda tem chance, sim, de conseguir alcançar a gente. Não é impossível. Não dá pra gente falar que o campeonato tá ganho já, porque o Vitória tem chance, sim, de alcançar. Levando em consideração a consistência que o Vitória tem no campeonato. Mas se liga só no Vila Nova, mano. Do Vila Nova pro Vitória, são 14 pontos de diferença. Isso do segundo pro terceiro. Agora, do Vila Nova pra mim, aí é muito mais pontos de diferença e absurdamente são... 21 pontos. 21 pontos de diferença do Vila Nova pra mim. Olha isso, mano. É absurdo, mano. É absurdo. E não adianta falar assim, ah, Matheus, não sei o que, o seu jogo tá fácil, tá não sei o que. Não é que o meu jogo tá fácil. É porque é a Série B que é fácil. Entendeu? Quer dizer, a não ser que você jogue contra o Real Madrid na Série B, aí... Bom, aí o Real Madrid tava ali, ó. Tá ligado ali o Cuiabá? Imagina que ali é o Real Madrid. Bom, isso daí é só pra quem entendeu a referência, né? É só pra quem não tá morando numa caverna e tá ligado no que tá acontecendo nos últimos dias no mundo da internet. Mas, enfim, o Vitória, como vocês podem ver, tá jogando muito, mano. Então, pelo menos, não é meu jogo. O problema é que os times são fracos mesmo. É, pô, vou falar o quê? Que não é? Total respeito pro Vila Nova, Paraná, Curitiba, Londrina. Pra todo mundo. Total respeito. Máximo respeito. Mas são fracos. Se fosse forte, não dava essa diferença absurda. É isso, mano. Os times são fracos. Opa, chegou o e-mail aí pra nós. Negociação com Cassidias. Cassidias recusou. David Braz recusou. E o Union Berlin quer contratar o Henrique. Não vou vender. Os caras recusaram, mano. E chegar a proposta pra esse maluco aqui... Ninguém quer, né, irmão? Não sou. Não vou vender, cara. Não vou vender, cara. Quer dizer, até... Porra, até... Até tô pensando aí... Que eu vou vender, hein? Calma aí. Eu vou renegociar essa aqui. Tá ligado? Vai que... Eu consigo tirar um 400 dele aí. Vou tirar um 400 dele aí. A gente conversa aí, tá ligado? Com os caras aí. Tipo... O David Braz, que eu tava negociando com ele, tava 1.200. Aí eu posso aumentar por 1.300. E conseguir pegar o cara, né? É, mano. Tô na jogadores listados aqui. Beleza. Luiz Otávio tá emprestado. Reginaldo também foi... É jogador emprestado. Fabrício Júnior também emprestado. Coitada, né? Todo mundo é emprestado. Meu Deus, eu tô lascado. Quando esses caras voltarem pro time deles, eu tô ferradaço, irmão. Mas, tipo, eu não tô pouco ferrado. Tô muito ferrado. Eu vou tentar negociar definitivo com esse Rodrigo Pimpão aqui. Porque senão eu tô ferrado também. Meu Deus do céu. Bom, vamos tentar aí pra ver. Puta merda. Eu tô muito lascado, mano. Quando esses caras falam assim... Não, eu vou voltar pro time. Quando acabar o contrato, eu tô muito lascado. Eu não vou ter time, mano. Rodrigo Pimpão recusou nessas ofertas. Como assim, mano? Eles não estão abertos a considerar uma nova proposta. Evite renegociar. Hã? Como assim, mano? Os caras querem contratar o maluco do meu time, mas não querem renegociar. Hã? Eu não quero renegociar. Não querem renegociar. Eu tô afimzão de renegociar. Eu, hein? Tô metendo o louco pra vocês aí. Respeita meu time, cara. Respeita minha história. Eles não quiseram concordar com nossos termos. Infelizmente, essas negociações terminaram. Pô, aí eu não posso fazer muita coisa, né, irmão? Infelizmente, não tá ligado? O bagulho do negócio é esse aí, meu. Não vou vender o Giovanni. Eu acho que não. Bom, mano. A gente vai ter que ir pro tudo ou nada. A gente vai ter que ir pro tudo ou nada. Vamos tentar negociar com os caras aí por empréstimo mesmo. Agora o momento é esse, irmão. Vou tentar negociar com o Ricardo Oliveira por empréstimo aqui. Pica. Não tem nem dinheiro. Eu vou tentar mesmo assim. Porra, foda. Não tem dinheiro, é pica. Porra, é foda. Mas eu vou tentar. Vai aqui. Falar. Ah, não. Sei que eu vou. Nem dinheiro, mas... Negociação com o Ricardo Oliveira. Ele quer estar de transferência de 400. Eu não tenho 400. Entendeu, cara? Eu não tenho esse dinheiro. Putz, eu não tenho mesmo. Putz, tá vendo? Eu não tenho essa grana, velho. Eu não tenho esse dinheiro, velho. Eu tô muito lascado. Eu não tô tipo, ah, tô pouco lascado. Tô muito tão. Eu tô lascado infinito. Eu vou tentar negociar com o Hernanes. O salário do Hernanes é caro, o salário do Hernanes. Mas eu vou tentar mesmo assim. Porque, né, vai que eu consigo vender alguém do meu time. E aí, né, eu ganho, tá ligado? O bagulho do negócio lá e libera espaço de negócio. Vocês sabem, né? É difícil explicar, mas é isso aí. O Hernanes recusou. Ih, rapaz. Ó, chegou uma oferta pelo Giovanni e pelo Marlison. Vamos ver aí. O Giovanni é o lateral, né? O lateral eu não quero vender o lateral, cara. Pelo amor de Deus. Eu queria vender esse maluco aqui. Ó, esses malucos. Ó, 1400. Vamos tentar negociar com o David Brás. É, mano. Ih, já aumentou? Ô, como é que é isso aí? Aí não, aí me complicou muito. Aí me complicou muito. Mas eu tô negociando com esse maluco aqui. Do Havaí. Que é 1400. Ele é 68. Esse cara é 67. É só um over de diferença. Esse cara aqui tem 22 anos. E esse Aiton tem... 29. Não, não compensa. Não é uma boa troca. Não é uma troca justa isso. Nem um pouco. Não mesmo. Chegou uma proposta aqui pelo Marlison. Não sei se eu estiver só oferecendo um pouquinho mais. O Giovanni eu não vou... Não vou vender. É... Aqui falaram pra me renovar com o Gilberto e tirar a taxa de... Recisão. Vamos tentar aí pra ver qual é que é. Essa inovação de contrato fracassaram. Puta merda. Aí lascou. Putz, aí lascou muito. Ih, rapaz. Ai, agora o pessoal pode contratar o Gilberto de grátis, véi. Ou quase isso. Bom, a gente não vai conseguir contratar ninguém, mano. Não tem dinheiro, mano. Putz. Não vai dar pra contratar ninguém. Que bosta, hein. Acabou a janela de transferência. A gente acabou não contratando mais ninguém. A gente ficou sem dinheiro, mano. A gente ficou sem dinheiro. Acontece, mano. Às vezes o time não tem dinheiro. É, mano. O Courtois saiu do Real Madrid e foi pra Lásio. Contrato de Ivan renovado. É. Bom, acontece. Bom, é... Negociação. Nossa, isso não é estar com o salário. Mano, o nosso orçamento de salário, a gente tá devendo. A gente tá devendo. Mano, meu Deus. Eu vou tentar negociar. Diz que as coisas estão, né? Tem algum time aí querendo não sei o que. Para o negócio. Então, vamos renegociar aqui. Vou até aumentar aqui. Vamos ver no que vai dar. Tá, já tá. O bagulho foi, né? Foi cancelado, pá, não sei o que. Tudo bem, entendo. E vamos aí jogar a última partida do vídeo, que é contra o Cuiabá. Aqui, condição física. Beleza. Esse Maicon aqui. Esse Maicon não é centroavante. Inclusive, ele não tem nada de centroavante. Ele perde muito gol. Isso sim. Porque, né? Qualquer coisa se a gente precisar que entre um goleiro, um meio atacante de qualidade. A gente sabe... Caraca o Campanhar atacante... Ah, o Campanhar foi representar a seleção dele. Provavelmente. Né? Então, por isso que ele tá cansado. E aí, volta a jogar o Ivan, nosso goleirão. Confio no Ivan. Vamos que vamos. Bora pra essa partida aí. Fora de casa contra o Cuiabá. Esperamos mais uma vitória, né? No mínimo. Então, vamos. Opa, rapaz. Estamos em Camp. No Sports Park. Sports Park, uai. Bora lá. Ferver aqui, uai. Vou tentar achar as palavras... Olha lá que passe. Tá com o maluco lá? Vai colocar na frente, irmão. Você não corre, não? Você faltou num treino de velocidade? Nem se existe treino de velocidade. E eu não consigo achar nada possível pra falar pra você. Na época que eu jogava numa escolinha, futebol, Então, a gente já treina de explosão. Mas não é bem de velocidade. É mais pra você ter aquela arrancada. Inclusive, eu tenho muita velocidade. Não parece. Parece que eu sou um puta sederitário que só sabe andar no campo. Mas não. Melhor defesa da liga. Eu sou um velocista. Que golaço vai sair, não sair, rapaz. Nossa, tá lá, moleque. Só fazer. Faz, 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 faz. Tá lá dentro, moleque. O balador. Mano, esse moleque da base vai longe. Eu tô falando. Tá que ele pegou a bola de rebote? Só tinha ele o gol? Sim. Mas, a gente pode esquecer esse fato. E focar só que ele fez o gol. Vamos focar só no gol? Vamos focar só no gol. Esquece que ele tava sozinho. É isso aí. Ele começou a jogada. Esse cara perde. Mano, já é o segundo gol que esse maluco perde. Mano, esse ponto aí. É aquele... É aquele cara lá. Como é que é? Sei lá, esqueci agora. Rodrigo Pimpão. Eu acho que é ele que tá jogando aí. Já perdeu dois gols. Não tô feliz. Entendeu? Não tô contente com esse maluco. Mas eu acho que é ele. Sai, Ivan. Sai, Ivan. A gente só não tomou esse gol porque esse maluco é muito ruim. Esse maluco é muito... Esse maluco não é pouco ruim. É aqueles maluco que você fala assim... Caraca, irmão. Como você é ruim. Você olha e chora, tá ligado? Aquele maluco que você não sabe como virou profissional. Esses maluco. Aí vai lá o maluco pra calar minha boca. Vai lá e faz o gol. De empate dos caras. Já pensou? Eu vou ficar triste. O maluco é ruim. Júlio César. Ah, balador. Bola no calcanhar é fogo, hein? Aí não, hein? Se enrolou com a bola. Já era. Saiu. Acabou. Quer dizer, não chegou a sair. Mas eu achei que iria sair. Eu já tava antecipando o lance. É assim que o narrador trabalha. A gente antecipa o lance. Mano, a gente tá com 29% de posse de bola. E a chance que a gente teve, a gente fez. Entendeu? É isso, mano. A gente é ofensivo, agressivo, preciso. É isso, mano. O que a gente é, entendeu? 29% de posse de bola e tamo ganhando. Posse de bola não ganha jogo. Tá vendo? Tá aí a comprovação. Só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Não adianta ter posse de bola e você ser paia. Os caras ficam com a bola, ficam com a bola, ficam com a bola. Mas não conseguem ser incisivo. Nossa, se eu tivesse deixado sair, ia ser tiro de meta, né? É. Tomei o gol. Se eu tomar o gol agora, a culpa é minha. Não, mas não tomei. É, mano. Não tomei o gol. Respeito é a minha história. Ah, mano. Que tijolo, véi. Que tijolo. Não precisava disso, mano. Era só um toquinho. Era coisa simples, mano. O cara estava bem posicionado. Era só um toquinho de leve. Desvida. Ai, me quebrou. Era a nossa cena de fazer 2x0. E tentar matar logo essa partida. Que está perigosa. Tomamos o gol. O time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar de mistério. Estava impedido? Estava impedido, rapaz. É, mano. O respeito é a minha ponte preta. Estava impedido pra caramba. Eu vi isso daí. Nossa, o cara estava... Nossa, mano. 2 centímetros impedido, mano. Chama o VAR. Pelo amor de Deus. Não vale mais nada. Está marcado o impedimento. É, mano. Estava impedido mesmo. Todo mundo viu. O ato deixou o jogo seguir. Demorou a tomar a decisão. Mas em todo o que eles fizeram, foi a cena. A posição era irregular. Era irregular. Ficou uma torta ali, mas o juiz diz. Ganso. Lá dentro o Ganso. Lá dentro o Ganso. Ah, Ganso. Pelo amor de Deus. Faz isso comigo, não. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada. Esse Ganso aí está com nada. Se fosse o Pato, tinha feito. Entendeu? É uma piada com aves. Ganso, Pato. Entendeu? Ui, ai, 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 ai. A gente está se livrando na sorte, hein, mano? É chute que os malucos jogam pra fora. É gol impedido. A gente está se salvando na sorte, mano. Olha lá pro C. Ó, entrou o Todinho Júnior. Todinho Júnior. Agora entrou o Rodrigo Pimpão no meu time. Aí, ó. Os tapas de qualidade, mano. Não, não esse. Ele apareceu no momento exato. Bora, Juiz. Acaba logo essa bodega aí. Vamos finalizar essa aí. Mais rápido do impossível. Acabou, acabou, né? Acabou, 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 acabou. 1x0. Demo sorte pra caramba. Essa partida foi ganhada na sorte. A clássica partida que a gente poderia ter perdido, se a gente tivesse perdido, estava justo, mas ganhamos na sorte. Muita sorte. Falar a verdade, assim, eu vou falar que a gente não mereceu ganhar, mas se a gente tivesse perdido, estava justo, tá? Porque o Cuiabá chegou muito no ataque. Chegou muito, mano. A gente chegou pouquíssimas vezes. Demo sorte na que chegamos. Então, mano, a gente tem que, né, agradecer aí a sorte aí por estar conosco. É, mano. É, mano. Caraca, a gente fez 41 gols, tomamos só 5, mano. A sorte, mano. A gente vai jogar com o São Bento. A gente tá na rodada 25 do campeonato. Falta bastante pra terminar. As negociações pra renovar estão indo bem. Só precisamos da sua assinatura. Ele concorda com o seu sistema e não tem objeções pra jogar no clube. Ótimo. Beleza, a gente vai conseguir renovar com o Gilberto. Então, isso é bom. A gente não pode perder um centro do avante, né? Renovar contrato com o Gilbas. A gente tá devendo uma grana. A gente tá devendo uma grana. Que menino do céu. Mas... Esse problema de dinheiro, dever e esses bagulhos a gente vai ver agora só no próximo episódio. Porque esse aqui vai ficando por aqui. Nesse vídeo a gente jogou só duas partidas porque a gente, né, tentou negociar bastante. Eu procurei muitas dicas. Então, se o vídeo não ficar tão longo, eu vou deixar por aqui, tá bom? Então é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, já sabe, deixa aquele like. Se inscreva no canal se você não tá inscrito. Ative o sininho. É vídeo novo todo dia, 7h30 da noite. Então não vai perder, mano. Se inscreve. Passa aqui. Todo dia vai ter vídeo novo pra você conferir. Eu recomendo demais. Se é o primeiro vídeo que você tá assistindo, confere os outros. Esse daqui é o episódio 12. Então tem mais 11 episódios aí pra você assistir. É muita coisa. E... Eu recomendo bastante. E tem o Rumo a Ceralatos também. Não sei se você gosta. Se você gostar, tem aí no canal também. Tá certo? Então é mais ou menos isso. Eu sou o Matheus. E... Espero seu comentário aqui embaixo com dicas. Espero seu comentário... Sei lá. Falando qualquer coisa sobre o Liga Master. Tamo junto, tá certo? É mais ou menos isso. E eu fui.